Sra. Diretora, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, Prensa, Platé que nos acompanha aqui, uma saudação aos homenageados de hoje, Sra. Helena Dias, Sr. Marcos Eugênio Welter, e ao Capitão Jacques Solis de Souza, uma saudação também ao delegado Alex e os representantes da Polícia Civil que aqui estão, e também uma saudação mais que especial aos familiares, também os amigos do saudoso Michel Pazza, que nos deixou muito cedo, e hoje, através de um projeto do vereador Nick Imhoff, que virará nome de rua com muito merecimento. Sr. Presidente, eu vou falar aqui rapidamente de um pedido de informação que eu fiz semana passada, só que não deu tempo para falar dele, é sobre um assunto que todo vereador, toda semana, é procurado, que é sobre a pavimentação das ruas, a chamada pavimentação por adesão. Todas as semanas alguém vem me procurar para falar, vereador Cacá, minha rua, quando é que ela vai ser pavimentada? Quando é que ela vai ser asfaltada? Outra coisa muito comum também que acontece, são moradores nos procurando para falar, Cacá, a nossa rua entrou na adesão de pavimentação, nós já pagamos tudo e ainda não foi pavimentada. É um tema recorrente nessa casa, que tenho certeza que todos os vereadores já foram procurados várias vezes. Então, nesse meu pedido de informação, eu solicito à Prefeitura que deixe as coisas mais claras. Por exemplo, falando em claras, no bairro Águas Claras tem algumas ruas, especificamente uma que eu visitei, que os moradores entraram nesse projeto de adesão. É uma rua grande até, com muitas casas. É uma rua que já está paga desde 2019. E desde 2019, a Prefeitura dá prazos. Eles já tiveram alguns prazos já. O último, se eu não me engano, foi em maio. E até agora nada. Então, são várias ruas que estão nessa mesma situação. Então, nesse meu pedido, eu falo sobre a clareza. Pra Prefeitura deixar clara, pra todo mundo, pra comunidade de uma maneira geral, como é que funciona isso. Quantas ruas que temos já que estão nessa lista de espera? Quantas ruas que entraram nesse projeto de adesão, que já estão pagas e não foram contempladas ainda? Por que que não foram pavimentadas ainda? A gente sabe que estamos vivendo em tempos difíceis, tempos de pandemia, que a maioria dos recursos estão indo pro combate à Covid. Mas o morador que todo dia tem que passar pelo buraco, todo dia enfrenta a lama, enfrenta um monte de coisa, eu acho que ele tem o direito de saber quando é que vai ser pavimentado. Então, a gente está pedindo que seja feito um cronograma mostrando com clareza pra todo mundo ter, assim, a minha rua que já foi paga será pavimentada no ano que vem. e que seja feito esse cronograma e que a população possa acompanhar. Porque paciência, todo mundo tem que ter, obviamente, mas eu acho que tem que ter uma clareza onde que o morador pode ir lá ver. Ah, a minha rua, ela não está no processo de adesão ainda, por que que não vieram procurar a gente? Se tem vários moradores que querem. Eu acho que tem que ficar um pouco mais claro isso. Não é mesmo o líder do governo com uma bela camisa, esse belo paletó que não fecha? Eu dou... Desculpa, mas eu obrigado por falar isso. Eu lhe concedo a palavra. Perdeu o microfone. Então, obrigado pelas palavras. Com relação à parte da área, o tema, o que é que a gente vai fazer? Ação direta ao CAP, das licitatórias, para o processo de licitatório em nível, dessa inflação, de aumento no... Olha, esse que ganhou... É desfazimento, o financiamento em tudo... A CAP... Vai retomar com... O projeto... 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 Valeu, líder do governo. Uma boa notícia. Você do APAE também, vereador... Jornal Pirola. Está claro, vereador... Fecha aí. É. A minha até fecha, mas eu não respiro daí. Mas, enfim... Está pelo... Pagas... Pagas... É... Parceria... É... É... Pagas... Pavimentadas... Pagas... 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 Através... Parceria... Então, essa... Clareza... Bendice... E as novas... Parabéns pelo... Valeu, obrigado, vereador Pirola. Exatamente isso. A gente pede... Clareza. Aliás, não somos nós, vereadores. É a população. Fique claro, quando que a minha rua será pavimentada, eu quero pagar só que isso precisa ficar claro. Então, feliz aí com a notícia do vereador Nick Imhoff. Seria isso, eu acho, né? Eu ia falar sobre o paletó de mais um vereador, mas ele veio sem paletó hoje. Não vou falar, então, porque senão eu já vi isso, né? E uma saudação especial também à turma do Admirals. Falei certo, Buda? Turma do Admirals, que é a camisa que o vereador Nick está usando também, que era o time do saudoso Michel Paza. Seria isso, obrigado. Obrigado.